Não é toda festa que pode contar com cinco títulos mundiais de Fórmula 1 e cinco vitórias nas 500 milhas de Indianápolis em seu palco. As presenças de Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Hélio Castro Neves foram apenas um pouco do que aconteceu na 19ª edição do capacete de ouro. O Oscar do Automobilismo Nacional promovido pela revista Racing da Motor Press, que diante de 500 convidados, premiou na noite da última quarta-feira, dia 11 de novembro, em São Paulo, os melhores pilotos e navegadores brasileiros de 2015, e ainda resgatou e prestou emocionadas em homenagem aos ídolos do esporte ao motor. A maior premiação do automobilismo nacional contemplou os três melhores de cada uma das 14 categorias do concurso. Entre os pilotos que representaram o Brasil, no mundo afora, o mais novo integrante da categoria máxima da Fórmula 1, Felipe Nasser levou o capacete de ouro na modalidade e Felipe Massa ficou com o Prata. Nas outras categorias, na top, Hélio Castro Neves levou ouro e Tony Canaan a prata. No internacional top, Christian Fittipaldi ouro, Lucas de Grasse prata e João Paulo Oliveira bronze. Na internacional, Vitor Batista levou ouro, Vinícius Paparelli o prata e Pedro Cardoso bronze. Na Estocar, Marcos Gomes levou ouro, seguido por Cacá Bueno com prata e Ricardo Maurício com bronze. Na Fórmula 3 Brasil, ouro ficou com Pedro Piquet, Arthur Fortunato foi prata e Matheus Iorio bronze. No brasileiro de marcas, Vitor Meira levou ouro, Gustavo Martins o prata e Nono Figueiredo bronze. No Mercedes-Benz, Célia AMG Cup, Fernando Júnior levou ouro, Adriano Rabelo prata e Christian Moro bronze. No Mercedes-Benz, C200 Cup, Peter Michael Gutschalker levou ouro, Luiz Sena Júnior e Cleiton Campos levaram prata e Betinho Sartori levou bronze. No nacional, Felipe Jafone levou ouro, Paulo Saluciano prata e Leandro Totti bronze. O Rali, Ulisses Bertoldo e Alessandr Soares levaram ouro, Rafael Túlio e Gilvan Jablonski levaram prata, Toninho Genoim e Michael Souza levaram bronze. No off-road, Reinaldo Varela e Gustavo Gujalmino levaram ouro, Marcos Baumgart e Kleber Sincer levaram prata, João François e Rafael Campani levaram bronze. Ducati, Caio Coletti levou ouro, Marcel Della Coletta levou prata e Olingali levou bronze. Revelação, Rafael Câmara levou ouro, Pedro Braga prata, Diego Ramos e Gabriel Crepaldi bronze. Esses foram os premiados de 2015 do Capacete de Ouro. O PodCycle é um veículo elétrico urbano para duas pessoas, desenvolvido por especialistas brasileiros e alemães, exclusivo para sistemas de compartilhamento. O Cycle é um veículo que nasceu para ser sob medida para o uso urbano. Hoje os veículos convencionais são feitos para uma média entre rodoviário e urbano e há muita coisa que sobra dentro do veículo que só agrega custo nele. O pedido dessa campanha será utilizado em grande parte para finalizar o primeiro PodCycle, fazer um tour pelo Brasil e assim levá-lo até você.